Mais um movimento de avançado de forró, parecido com o batalho anterior, então fez a base, faz a caminhada aberta, passou pela dama, fez o giro simples, trocando de mão, marcou a base uma vez, parou, aqui a gente vai começar o mesmo giro, só que na hora de fazer esse giro agora, a gente vai girar com a dama de novo, então trago a dama, giro ela, quando ela passar pelo giro de novo, e para, cheguei aqui, giro a dama e faz a base, tudo de novo, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, não estou errando aqui, trocando de mão antes, coloca a dama, três, um, dois, 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 três, gira a dama, fez a base e acaba, ok? Mais um movimento de avançado de samba, que a gente vai partir fácil para a última aula, bom, a gente vai usar o passo da primeira aula, sempre, traz a dama, gira, se cumpra, agora, agora a gente vai fazer um fôlego do canadreiro no meio, a gente colocou, andar, frente, virar, e trazer a dama, cheguei aqui, o resto é igual, não é muito, faz o tempo, traz a dama e acaba, vamos de novo, leva a dama, traz a dama, traz a dama, eu errei, eu não fiz, vamos de novo, mais uma vez, leva a dama, não esquece de virar, traz, agora sim, mais um movimento de samba, avançado, o que a gente vai fazer, não é muito parecido, a gente vai começar uma sequência agora, vai incluir alguns movimentos de samba, primeira coisa, três, cinco, seis, sete, parou, agora, mesma coisa, esquerda sobe, direita embaixo, faz, um, dois, três, parou, só que agora, o giro sai do outro lado, então, a dama, agora, ela vai girar no sentido anti-horário, tá, pra quem lembrar lá, é, regra na mão direita, pra ele ganhar pra cima, esse é o sentido anti-horário, não tem mais lógica hoje em dia, então, eu vou explicar qual que é o sentido anti-horário, tá, a dama vai girar no sentido anti-horário, cinco, seis, sete, e daqui, a gente entra no cross, um, dois, três, e daqui, a gente gira de novo, cinco, seis, sete, aqui eu giro, quase com um giro e meio, aqui, daqui, solta a mão, um, dois, três, e encerra o passo, de novo, um, dois, três, cinco, seis, sete, 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 um, dois, três, cinco, seis, A CIDADE NO BRASIL